Cui, filho, cui, filho, cui, filho Cui, filho, cui, filho. Comentei, comentei. Get up. Amém. Meu colegão! Meu colegão é você! Meu colegão é você! Eleve-se você, você cacou! Obrigada! Nos sentimos que podemos fazer que é a fé, que é a fé, que é a fé, que é a fé, que é a fé! Eleve-se você! Obrigada! Meu colegão é você, você cacou! Puyo o bom dia, a verite, não se desaparece Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Quamos atare, 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 quamos at O amor é léchei Diz Alelu Alelu Começam a taille Começam a taille Sou bac bons yeux Sou bac con protégé Sou tec konami Sou tec kon kamisha Sou tec kon besi bataille Sou bac con gome Sou bac kons Participac nw Sou paz minu Los que me des survivors Sou bac minu Los que me des Começam a taille Começam a taille Começam a taille Começam a taille Doce que me des Vamos aderir 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 . . O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é?